Acabou agora o jogo aí, praticamente acabou porque não chegou ali o tempo regulamentar Acabou a luz lá no estádio do Fortaleza, acho que é o Castelão E o Palmeiras até que não foi dos males o menos pior Porque o Atlético Mineiro também acabou empatando contra o São Paulo Então o Palmeiras ainda é líder do campeonato Ninguém pode ultrapassar nessa rodada e depois o Palmeiras joga contra o Cuiabá O jogo começou ali o Fortaleza nas costas do Zé Rafael e do Danilo Que deram uma dormida ali com uns 2, 3 minutos Teve o lance ali que o Fortaleza fez o gol Só que a bola bateu na mão ali do jogador do Fortaleza no meio de campo Ainda bem que o VAR viu, foi um detalhezinho ali, mas influenciou Foi igual o lance aí da final da Libertadores 2021 contra o Flamengo Que a bola bateu na mão do Arrascaeta Só que naquele lance o VAR, o árbitro fizeram vistas grossas Bateu na mão, influenciou, tem que marcar O Palmeiras teve algumas chances aí no jogo O Rony no primeiro tempo, teve um chute do Danilo também Na questão do Rony sobrou para ele no meio Só que na pequena área ele foi chutado esquerda Só que o zagueiro acabou prensando O Fortaleza teve as suas chances até mais claras Eu acho até no primeiro tempo O Everton hoje foi o nome do jogo do Palmeiras Defendeu aí umas, tanto no primeiro tempo e segundo tempo também O Pikachu uma hora surgiu ali na cara E o Palmeiras a maior chance foi com o Breno Lopes Naquele lance ali ele acabou finalizando mal Chutou no goleiro, talvez se tivesse tentado encobrir Poderia ter acertado Mas enfim, não dá para reclamar tanto Por mais que, tem que ter um pouco de paciência Eu vejo muita crítica, Breno Lopes Cara, o Breno Lopes é um bom jogador Fez gol aí na final da Libertadores Tem que ter paciência Fez gol contra o Serra Portem Uma boa finalização Quem sabe aí, não sei se não vai ser até o titular Contra o São Paulo, né? O Navarro machucado Vamos ver aí, tomara que agora o Rony saiu ali Sentindo, torcer que não tenha sido nada, né? Que ele esteja à disposição Mas acho que a minha maior preocupação hoje É quem que vai jogar aí no ataque contra o São Paulo Que é o jogo decisivo aí Pela Copa do Brasil, né? Acho que é oitavas, define oitavas E o Palmeiras, cara, vamos ver aí O Everton foi muito bem Marcos Rocha foi bem, né? Não complicou nada O Luan foi um pouco inseguro ali em algumas bolas Murilo bem Murilo teve um cruzamento ali Que, cara, por centímetros ali ele não pegou Ele faria o gol O Murilo Ele, além de defender bem Ele tem feito gols, né? O Piqueires Nota 6, vamos dizer assim Tipo, não comprometeu, né? Teve Acho que um lance que ele errou lá Não lembro direito agora Mas não O Murilo O Piqueires sempre, né? Zé Rafael, achei que foi bem O Danilo O Danilo Cara, teve Alguns erros de passes ali Mas também ele tem Tá começando fazendo os lançamentos bons aí Vamos torcer aí que cada vez mais ele retorna aí ao bom futebol, né? Tá retornando aos poucos O Scarpa O Scarpa Eu achei que Até um lance lá aqui Do contra-ataque Ele foi cruzar Demorou muito O cara Acabou Ficando na frente Sobrou pro ataque Lá O Luan Falhou Foi afoito Quase que deu um gol O Scarpa Hoje tava meio Mediano Não acertou bons cruzamentos Na minha opinião, né? Nota aí também 6, né? Não dá pra E o que mais ali? O Rony tava bem Pô, ele que passou No momento que ele se machucou Foi inteligente Passou pro Breno Lopes De cabeça, né? O Dudu Apagadão Achei o Dudu Muito apagado Não apareceu Tanto é que Foi substituído Uma das primeiras Substituições Foi ele O Rafael Veiga Entrou Mas não resolveu E, cara Acho que é basicamente isso Esqueci de algum jogador Será? Dudu Breno Lopes O Rony O Scarpa O Veiga Vamos torcer aí Que o Verão Esteja à disposição Contra o São Paulo E também o Rony Que não tenha sido nada E que o Navarro aí Se recupere E também esteja à disposição Porque Sem atacante Fica um pouco mais complicado Mas o Palmeiras pode sim Ganhar o São Paulo aí Para garantir aí Vaga nas quartas de finais Da Copa do Brasil Então Acabou aí Fortaleza 0 Palmeiras 0 E o Palmeiras Continua líder Nessa rodada Depois vai enfrentar Aí agora O Cuiabá Jogando em casa Na próxima segunda-feira Pelo Campeonato Brasileiro Antes Quinta-feira Contra o São Paulo No Allianz Parque 20 horas Então é isso Deixa aí a sua opinião O que você achou do jogo Deixa aí nos comentários Valeu E aquele abraço Tchau